Ai, 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 que soninho, nossa senhora, que caminha boa, nossa senhora, que sono delicioso que eu tive, ô porcão, você dormiu comigo, né, Harry, obrigado, você deu um pouquinho, dá um abraço, você vai dar um abraço aqui, epa, bom, enfim, eu ouvi um barulhão lá fora, você ouviu esse barulho, cara, você ouviu esse estrondo que deu lá fora? Ai, meu Deus do céu, eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo nessa cidade, Jesus amado, será que foi na, será que foi a minha barriga? Não, não pode ter sido, foi lá fora, eu ouvi, olha isso, esse som de novo, foi lá fora, eu tenho certeza, ah, deixa eu dar uma olhada pra cá, será que foi pra mim em algum lugar, olá, tem alguém aí? Olá? Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 arrotaram na minha cara, nossa que fedor, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é o Homer, é você Homer? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que que é isso? Que que é isso? Jesus amado, o Homer ficou gigante, não pode ser, olha pra aquele tamanho, ele tá enorme, ele tá enorme e a barriga dele ficou maior ainda, Jesus amado, o que foi isso? Será que aqui debaixo ele consegue me enxergar? Ai, arrotão fedido, arrotão fedido, meu Deus, que nojo, nossa, isso foi nojento, meu Deus do céu, e que barulho é esse que ele faz? Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo, você... Ai! Ô Deus, isso foi um donut explosivo ou foi impressão minha? Isso foi um donut explosivo ou foi impressão minha? Ah, ó meu Deus do céu, ó meu Deus do céu, quem fez isso com você? Quem fez isso com você, Homer? Fala comigo, fala comigo, meu amigo! Para de arrotar na minha cara Seu desgramado Você tá fedendo muito Jesus Que nojo Tá, deixa eu pensar Se eu conseguisse ir até lá Será que na casa na árvore Tem alguma coisa? Deixa eu ver Na casa na árvore eu tinha Meu Deus do céu, esses donuts explosivos estão me dando medo Tá Eu tinha Eu tinha coisas do Bart Não abra Tá, bom, aqui exatamente Era isso que eu tava precisando, uma elytra Uma elytra Com esses fogos aqui talvez eu consiga alguma coisa Mas a elytra eu consigo Claramente Ok, eu preciso entrar dentro dele Meu Deus, donut Meu Deus, meu Deus do céu, ele tá me atacando Ele tá me atacando, velho Tá, vamos lá Vamos lá, três Três Dois Um Ai Arroto desgramado Seu desgramado quando eu entrar na sua barriga Você tá ferrado, cara Eu não vou perdoar esses arrotos na minha cara, tá bom? Não vou perdoar E tá precisando Meu Deus Eu precisei agora Três, dois, um Vai, 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 vai Ou é impressão minha Eu tô na cabeça dele Ou é impressão minha Jesus amado Jesus amado Caraca, velho Ai, arroto fedido Arroto fedido demais Meu Deus Tá, tá, calma, calma Eu preciso entrar lá dentro Eu preciso entrar lá dentro Porque desse jeito não tem como Não tem como Tá, vou entrar Tem uma entrada aqui na cabeça, né? Ah, exatamente Três, dois, um Uuuuh Ai Ai Minha perna Minha perna Minha perna doeu um pouco Ah Nossa E eu tinha certeza absoluta Tinha certeza absoluta Que dentro da cabeça do Homer Não tinha nada Não tinha cérebro Não tinha nada Eu tinha certeza disso Alguma coisa me falava Tá, enfim Deixa eu dar uma olhada Aqui então são os poderes Arroto Nossa Que dentro é pior ainda Meu Deus Eu quase vomitei Uh Ok 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 E desse outro lado é o que? Sabia Que era um dano de explosivo Eu tinha certeza Absoluta Ah Se você arrotar de novo Eu juro que eu te mato Eu juro que eu te mato, cara Que arroto fedido do caramba Meu Deus do céu Tá Enfim Eu preciso encontrar agora um jeito De como vencer ele Como derrotar ele Tem um negócio vermelho aqui Isso é estranho Será que isso é a garganta dele? Será que isso vai pro resto do corpo? Não faz sentido Ah Talvez Pera Deixa eu pensar Exatamente Ele Ele não adora cerveja Ele adora aquela cerveja Como é o nome Duffy Duffy Exatamente Ele ama Duffy E se eu pegar Duffy da casa dele E aí eu trazer pra cá Se eu trazer pra cá Talvez ele melhore Talvez a cerveja ajude ele Oh God Peraí de respiração Horrível 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 Fedor 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 Demais É isso que eu vou fazer Então Eu vou Eu vou descer Exatamente Eu vou descer E eu vou ver se tem alguma coisa Lá na casa dele 3, 2, 1 E Uhul Uhul Ok E Beleza Ok Agora eu preciso ver aqui Na casa dele Se tem Algum Algum Duffy por aqui Bom Se ele guarda alguma coisa Ele vai guardar na geladeira Não é possível Onde que é a geladeira desse negócio? Deve ser pra cá Exatamente ali a geladeira Bom Deixa eu dar uma olhada Tomara que tenha Tomara que tenha Ah moleque Eu tinha certeza que tinha Duffy aqui Duffy E mais Duffy Mais 4 só 4 pra um cara daquele tamanho Não vai caber Não vai caber não Vai faltar né É um gole 4 cerveja desse Bom Hum Certeza que ele tem Certeza que ele tem Alguma Algum depósito Exatamente Eu vou lá no quarto dele Eu vou lá no quarto dele Nossa Que linda essa foto de família Nossa Sério que linda A margem aqui tá muito maravilhosa Que deusa Tá Enfim Ele deve ter aqui Na casa dele No quarto dele Algum depósito Será que é aqui? Não Aqui em cima Ah Ah Talvez aqui Não Aqui Não Aqui Não Aqui Ah Mas não tem nenhum lugar Tem nenhum lugar no banheiro Não No banheiro não pode ser Tem que ser aqui Em algum lugar Ah Será que tá aqui nesse baú? Vamos ver Ah moleque Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem muita Tem muita coisa Ok Ok Maravilha Então agora sim Eu tenho cerveja suficiente Pra derrotar ele Então Agora sim Eu vou até lá Agora eu vou jogar cerveja Até não querer mais Porque ele vai ficar Nossa senhora Juro Essa Duffy aqui Vai inchar a barriga dele Até que vai explodir Tenho certeza Tá Eu só preciso Eu só preciso ir na casa na árvore agora Ah Aqui que é o meu lançamento né Tá Vamos lá Vamos lá Ok Lançamento em 3 2 1 E Vai Vai Tô chegando Não arroto agora Ah Droga Foi nojento isso Foi a coisa pior do mundo Ele arrotou na minha cara Eu tô sentindo o odor até agora No céu da boca Que nojo Tá Mas deu certo Deu certo Deu certo Isso que importa Agora eu vou entrar lá dentro E jogar essas Duffs Na barriga dele Ok Vamos lá 3 2 1 E Vamos ver Ok Tá tomando Tá tomando Tá tomando Tá tomando Tá tomando Deu certo Deu certo Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Pula 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 Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele ficou doido É Ele ficou doido Ele ficou Olha o olho dele Todo doido Meu Deus Vencemos Vencemos ele Agora sim Ele não vai mais encher Meu saco nunca mais Meu Deus do céu Não vai encher o saco De jeito nenhum Agora ele não consegue Nem falar mais Da hora Da hora Da hora Da hora Gostei Gostei Só que eu vim parar Do lado errado Ok Desse lado Melhor Ah ok Olha a cara dele Galera Olha a cara dele Maravilha Maravilha Conseguimos mais um Homer Foi vencido Ah moleque Maravilha Galera Deu certo Deu certo Deu certo Nossa senhora E essa Essa batalhazinha aqui Querendo ou não Me deu uma canseira Porque Eu tive que ir lá em cima Entrar dentro do Homer Voltar aqui Pegar as coisas Subir de novo Uh cansei um pouquinho Hein meu Cansei um pouquinho Mas tudo bem Agora chegou o grandião Momento De eu dormir Ah vou dormir Bem pra caramba O resto que eu não usei Eu vou colocar aqui na caixa De novo Pra quando ele ficar menor Né Ele não ficar tão bravo Comigo Porque querendo ou não Eu gastei várias Duffs dele Meu Deus Tomara que ele não fique Estressado comigo Mas enfim Galera É isso Espero que vocês tenham curtido Like pra caramba Nesse vídeo Hein meu Like demais Like demais Like demais Entra aí Deixa o like Se inscreve no canal Clica aí no link Que tá aparecendo pra você Se inscrever Tá bom E é nóis É nóis que tá Lembrando que hoje A gente vai ter mais três vídeos Só vídeo top Mano Teve uma trollagem aí hoje Vai ter uma trollagem maravilhosa Que eu usei Hack Hack Vai ver o vídeo agora Nesse exato Não perde Aí depois tem vlog Que a Emily me trollou Pedindo namoro E a outra A gente fez uma maquiagem De Nutella Acredita? Se acredita Mas se acredita Meu Mas meu Deus do céu Se acredita É o negócio tá louco hoje Então acessa o canal pra caramba aí Ok É nóis Um abração pra todo mundo Deixa nos comentários aí Qual pokémon você quer que seja o próximo Ou qual personagem Porque já fizemos Bob Esponja Já fizemos Homem-Aranha Já fizemos Homer Deixa aí nos comentários O comentário mais legal de todos Eu vou colocar no próximo vídeo Vou colocar no próximo vídeo O nome da pessoa que me deu É a ideia mais legal de todos Demorou? Um abração pra todo mundo Valeu Falou aí Tchau Tchau